Para, 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 velho! Para, jogo do caralho! Joga direito, caralho! Pô, quando que essa merda vai responder direito, mano? Salve, salve, meus brothers do YouTube, beleza? Rodox na área. Galera, tô trazendo esse vídeo aqui, tá? Mais pra tirar a dúvida do pessoal aí, tá? E explicando algumas coisas, beleza? Só pra avisar, essa aqui não é minha conta. Essa conta aqui é de um inscrito lá do canal que curte a fanpage também, tá? A fanpage é Rodox 360, vou deixar o link na descrição aí, se vocês quiserem entrar lá. Desde já, já, meu, deixa seu like aí, compartilha o vídeo, põe favoritos, beleza? E vamos lá, o negócio é o seguinte, eu fiz uma promoção lá na minha fanpage Que quem fosse o primeiro a apostar, iria ganhar o upgrade na conta, tá? Eu já fiz isso várias vezes, tanto é que tem um inscrito também que é o Henrique Por coincidência, o Henrique, ele já ganhou quatro vezes seguidas. Por quê? Porque ele fica muito ligeiro, tá? E ele mandou uma mensagem falando, não, passa pra outro aí, porque eu já fiz upgrade na conta dele. E quem acabou ganhando agora foi o Lucas Eduardo, tá? Essa aqui é a tag dele, que eu vou estar upando e vou estar mostrando pra vocês aqui o que tá acontecendo. Galera, o mod tá funcionando, ele tá funcionando, depois da atualização do dinheiro sujo parte 2, tá? Só que porém, eu vou estar mostrando aqui pra vocês, ó, porém, tá? O mod só roda na 1.25, então todos os carros da dinheiro sujo parte 2 não tem no mod, tá? Não tem no mod, mas você upa a sua conta normal com o mod, beleza? Tá funcionando normal, tá? E vamos lá. A galera tá perguntando aí, é, como é que sobe RP, qual menu que sobe RP, qual menu que cõe dinheiro, vamos lá. Eu vou fazer um tutorial bem basiquinho aqui, pra ninguém ficar perdido, tá? Você vai apertar o LB e X, vai abrir esse menu aqui, tá? Antes, tem que entrar no offline, X e B e ativar o menu. Eu acho que até aí vocês não tem esse tipo de coisa, tá? Pra colocar o level, é Havond Menu 4, que é esse aqui, tá? Lembrando, LB e Droid. Esse Droid, tá? É pra direita no digital. Eu vou apertar o LB e apertar pra direita ao mesmo tempo. Tem esse Starts Editor. Esse aqui é o que sobe level, tá? Esse é o que sobe level, tá? Do primeiro personagem. Se quiser o segundo, você vai clicar aqui no segundo player. Aí você aperta aqui e vai subir do segundo. Lembrando que só tem essas opções aqui, ó. Aqui. Level 120. Level 200, 350, 450, 500, mil e pouco e 8 mil. Level, tá? Acho que de level, o mais explicado é esse, tá? Eu só não vou subir o level dele agora, porque o level ele dá uma bugada. Mas ele sobe. Eu vou tá fazendo, vai ser a última parte. Beleza? Ó, outro menu que eu gosto muito é esse Slinks Recover. É Slinks? É Slinks Recover. É o RB e Droid. Tá? RB e Droid. É o RB e pra direita no digital. Só que esse menu, você aperta e segura. Se você só apertar uma vez, ele não abre. Tá? Aqui é onde você põe os itens, ó. Põe cigarro, fogos de artifício, essas coisas. Porém, coloquei tudo 99, ó. Aí eu venho aqui, inventário, ah lá, fogos de artifício, tá? Tá tudo. Tá tudo e... Véi, é... O pessoal fala infinito, mas não é infinito, véi. Mas, puta, o tanto de coisa que tem. Entendeu? Então, esse aqui, pra pegar fogos de artifício e os lanches. Beleza? Vamos lá pra outro menuzinho. O outro menu é o do dinheiro. Deixa eu lembrar qual que era. Ah, ST Recover. R, B e A. Você apertou aqui, ó. Money Editor. Vai pôr de 1 milhão, de 5 milhões e de 10 milhões. Tá? Eu vou tá colocando aqui pra ele. Deixa eu ver. E aí, eu vou tá colocando 200 milhões, tá? Que eu acho que é o mais seguro. 200 milhões, 250 é o mais seguro, tá? Eu vou tá colocando 200 milhões pra ele. Beleza? Tá? E aqui você também põe o... Tune no background. Os lanches, fogos de artifício, essas coisas. Chris Malincheck, tão bom pra mim. Remix Spi. Você viu que eu cliquei... Primeiro eu entrei naquele menu e coloquei. E agora eu entrei nesse. Você viu que já duplicou o negócio. Apareceu muito fogos de artifício. E o lanche duplicou também. Então esse aqui é o máximo. Pra você ficar com esse tanto de ponto aqui, você tem que entrar naquele primeiro menu, colocar os lanches, tá? E depois você entra nesse. Que ele fica lotado. Beleza? Vamos lá pra mais uma agora. Ó. Deixa eu abrir aqui. Que é o AP Intense Menu. O RBX. Que é esse aqui. Galera, esse menu é o do Lock All. Só que o que que acontece? Um Lock All, ele funciona quando ele quer. Tá? Então vamos lá. Você apertou o RBX, você vai em Player Option, você vai em Starts, Manage, tá? Tá lá. Um Lock All. Eu vou clicar. Não deu. Só que eu vou ficar apertando um monte de vez. Entendeu? Ó. Tô andando e apertando o botão. Ele não tá funcionando. Ó. Deu um Lock All. Entendeu? Então é assim. Tem hora que você vai ficar apertando, não vai funcionar. Tá? Pra sorte dele, eu fiquei apertando e deu. Deu um Lock All. Entendeu? Eu fico andando e fico apertando. Agora deu um Lock All. Tem hora que não dá. Tem hora que você vai ficar aqui se matando e não vai funcionar. Beleza? Ó. Fiz um Lock All pra ele. Tá? É nesse menu. Esse menu é legal também porque você consegue fazer a... Fazer os trajes lá. Que eu postei em vídeo passado e vou trazer mais vídeos pra vocês. Só dá uma olhada no YouTube aí que você vai ver certinho. Beleza? E vamos lá. Agora vamos voltar pro Level. Esse menu é esse aqui. Status Editor. Ah, peraí. Peraí, peraí, peraí. Antes, deixa eu mostrar. O status dele encheu tudo. Tá? Eu fiz o Lock All. E vamos pro menu. O rei, Robson. Starts Editor. Ele pediu o Level 200. Apertei e já foi pro Level 200. Beleza? Deixa eu colocar até as armas pra ele aqui também. Pra colocar... Pra você ganhar todas as armas e tal. Você abre esse console TV1. RB e Ground. E Ground. Né? Tá? RB e Ground é o que? RB e o direcional pra esquerda. Ele vai abrir esse menu. Você vem em Player Options. Tá? E vai em Weapons. Olha lá. Give All Weapons. Pegar todas as armas. Eu peguei. Aí você vem em Ammo Type. Em Ammo Type eu vou colocar o que? A munição infinita e o Infinite Clip. O que que vai acontecer, galera? Ó. Tá infinito. Só que quando o... O Lucas entrar lá, vai aparecer o que? Essas armas vai tá tudo zerada. Só que o Lança Missiles vai tá infinito. E a Granada vai tá infinita. Várias armas vai tá infinita. O que que ele tem que fazer? Ele tem que ir na Ammo Nation e comprar a munição só dessas armas que estão sem. Se ele comprar a Lança Missiles, ele vai perder. Se ele entrar em missão e comprar aquela munição, quando você compra e encher tudo, ele vai perder. Entendeu? Então é isso aí, galera. Ó. O esquema tá aí. Tá? Pô. Mais do que isso, é brincadeira. Passei o menuzinho completo pra você não ficar perdido. Tá? E é isso aí, galera. Não esquece de deixar seu like, seu favorito. Beleza? E se inscreve lá na fanpage. Vamos dar um curtir na fanpage também. Galera que ficar ligada aí, ó. É só ficar de boa, velho. De vez em quando eu faço sorteio e a galera ganha. Beleza? Ó, galera. Voltando aí. Vocês podem ver. Ele tá no level 200. Tá com o dinheiro lá. O status dele aumentou tudo. Beleza? Inventário. Os lanches tá aí. Beleza? Colete não tem. Colete não tem. E, velho, esse mod não faz money lobby. Você só vai jogar com quem tem o mod. Tá? Que nem tem um pessoal na sessão aqui que tá com o mod. Tá? Eles baixaram. Eles compraram. Pegou com o amigo. Sei lá o que eles fizeram. Mas eles estão com o mod. Entendeu? Você só vai jogar em sessão de quem tem o mod. Beleza, pessoal? E é isso aí, velho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Lembrando. Ô, mais uma coisinha. Hoje eu tô chato pra caramba, velho. Lembrando. Tá? Só para Xbox desbloqueado. Não adianta vir. Ah, Xbox bloqueado. Não tem para Xbox bloqueado. Tá? Eu nunca vi um mod para Xbox bloqueado. É só desbloqueado. Beleza? Velho, o vídeo tá chegando ao seu final. Espero que vocês tenham gostado aí. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Fui, pessoal.